Oi meninas, tudo bom com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês a decoração do shopping West Plaza, espero que vocês gostem aí, desde já, se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para você, não perder nenhum tipo de notificação e bora para o vídeo. A gente está aqui na entrada e a entrada é assim ó meninas. A gente está aqui no canal, ative o sininho para você, não perder nenhum tipo de notificação. A gente está aqui no canal, ative o sininho para você, não perder nenhum tipo de notificação. A gente está aqui no canal, ative o sininho para você, não perder nenhum tipo de notificação. O sininho para você, não perder nenhum tipo de notificação. O sininho para você, não perder nenhum tipo de notificação. E aí O sininho para você, não perder nenhum tipo de notificação. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal